Existe uma coisa que, cara, tem que parar, tem que acabar, acabar, acabou, acabou, pensamos, fazemos protesto para isso acontecer, que é, todos os jogos de Android tem que parar com essa viadagem de tutorial, puta que pariu mano, caralho, você vai jogar o jogo e 10 minutos de jogo e tutorial, aperte aqui, aqui, agora aperte aqui, usabilidade, você é um cara retorado, você tá ligado que tem uma pesquisa no Google, onde que mostre todos os jogos de Android, onde que tem um tutorial que demora uns 5 minutos, a 10 minutos, é, é, o próprio, a empresa tá te chamando de burro, porque, porque, você é burro, não é, caralho, mano, você vai jogar porra de um jogo e em 10 minutos de tutorial, você ainda não aprendeu como utilizar uma magia, ou aonde que tá o inventário, ou como dar um upgrade, alguma coisa, pelo amor de Deus, cara, você, cara, as crianças, tá se tornando burra por causa de jogos de Android, e é isso mesmo, tá ligado, é isso, não tem outra coisa, hoje a criança tá jogando o que? Free Fire, mano, Free Fire, hoje as crianças tão pegando o celular e tão botando um pornô, não bota nem pornô, mano, as crianças de hoje em dia não vê pornô, mano, mas que porra é essa? O mundo tá diferente, o mundo tá diferente, por isso que eu acho que o Brasil vai estar se tornando a, 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 é, é a geração, foda-se, é a geração que vai todo mundo morrer, todo mundo vai morrer, você acha que o Joãozinho que tá jogando Free Fire ou esse médico? Vai morrer, vai morrer, mano, com certeza ele vai andar e tá ali passando raiva, passando pelo tutorial pela trindelésima vez, vendo uma coisa que ele já sabe, que é utilizar a porra da magia, e um carro vai atropelar, e a perna dele vai estar de um lado, o braço do outro, e ele vai estar chorando, porque ele perdeu o braço, e o, e era logo o braço que estava o celular dele, cara, isso é foda, o Joãozinho naquele dia morre, e a única coisa que eu fico bolado é isso, cara, eu não sei, cara, Antigamente, é, o jogo, o jogo de Mario, o, o Mega Man, que é bem antigo, o Contra, são jogos onde que, mano, toma, play, aperta play aí, e iniciou, mano, tá ligado? Iniciou, e você vai pegar os itens, e você atira pra você descobrir que porra daquele, de que item aquilo faz, cara, você, na moral, mano, você que assiste o meu vídeo, você que comenta aí, ou você que não comenta, só comenta essa parte, só me faz essa parte, você, lê o tutorial? Se você baixa algum jogo, é, de Android, ou até mesmo, jogo, qualquer jogo, jogo, tutorial, você lê aquele tutorial? Eu não leio, eu não leio, praticamente nenhum, ah, mas você se arrepende, alguma hora ou outra, que você não sabe, ou às vezes sim, às vezes sim, mas eu não leio, porque é só eu ficar mexendo numa porra do lugar, que eu descubro pra que aquilo funciona, é tão simples, caralho, é só ficar mexendo ali, e ali funciona, ah, então é isso, Isso aqui serve isso, mesmo que o tutorial me apresentou lá, aquela hora, eu tava cagando aquela hora, eu quero saber agora, agora, mas aí, o agora, eu posso eu mesmo ver, nossa, mano, e é foda, cara, porque, eu tento entender, que, 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 o, 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 o produtor que tá fazendo o jogo, ele pensa assim, porra, se eu não, não, não ensinar o pessoal, acho que o pessoal vai achar que o meu jogo é ruim, e, 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 não dá, eu tenho, tem que ensinar pro pessoal, e, e, senão, fudeu, E fica dez minutos, cara, dez minutos de tutorial naquela porra, você tentando, é, 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 ver, ou mudar alguma coisa, várias vezes, é onde que eu joguei jogos de, de Android, que eu tava tentando mudar a porra do meu personagem, mudar o nome do meu personagem, ou pegar algum item do meu personagem, eu não podia, eu não conseguia, porque tinha uma porra de uma seta, que cada vez que você não apertasse nela, você tava, ou ficava aumentando, a seta ficava aumentando, até cobrir a porra da tela, e falar assim, irmão, aperta essa porra desse botão, E, em várias vezes, eu já pensei em deletar essa porra de, 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 de jogo, por simples fato dele me impedir de jogar, ah, não, mas você tem que passar o tutorial, caralho, o tutorial, caralho, moleque, por isso que as crianças ficam borras, mano, por caralho, mas as crianças ficam borras, porque, 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 porque ficar vendo tutorial, sim, sim, todo mundo fica burro se você tenta ensinar alguma coisa que eles tem que aprender pessoalmente, porque senão vai ter tudo comidinho, vai ser tudo comidinho na porra do negócio, Ele vai bater a punheta, vai chegar, se o pai ou a mãe vai chegar, olha só, filho, peraí, você está fazendo errado, a punheta é assim, ó, vai tomar no cu, pela parada, ficou até meio bizarra agora falando, mas, caralho, não é assim, a vida mostra pra você, pra você aprender ali agora, e foda-se, a vida não vai te dar nada mais chegado não, filha de uma vagabunda, então eu fico muito bolado com essa parada, cara, os jogos estão se tornando uma coisa tão, ah, tão, ah, que foda, cara, você está tentando jogar a porra do jogo, o jogo está te falando pra você fazer uma coisa, que você não quer fazer agora, você acha isso motivador, ou empresa filha da puta, e não é só uma, né, vários, né, desenvolvedores, filho das puta, você acha que isso é divertido, você acha que ficar 5 minutos ali, fazendo uma coisa que você não quer fazer, porque você quer jogar do seu modo, é divertido, ah, não, mas o cara tem que aprender, porque o jogo é desse modo, irmão, irmão, ele está baixando o seu jogo, ele já fez a vontade de baixar o jogo, ele já se interessou, você está fazendo a pessoa se desinteressar com a porra do tutorial, se tornou mania, isso, se tornou uma mania tão grande, isso, que fica chato, nossa, eu não sei qual foi o viado, filho da puta, que fez esse negócio pela primeira vez, e falou, não, vai ser do caralho, vai ser do caralho, essa merda, tá ligado? E aí todo mundo falou assim, puta merda, esse cara é do caralho, eu vou imitá-lo, e todo mundo imitou, porra, se alguém enfiar o dedo no cu, você vai enfiar também o caralho, porra, eu fico bolado, cara, com essas paradas aí, mano, porque, porra, você quer jogar parada, e você talvez não tenha nem tanto tempo assim, e aí você quer fazer o negócio ali rapidinho, só pra dar uma jogatinha rapidinha, só pra ver, e o tutorial, meia hora de tutorial naquela porra, tá ligado? O jogo tá quase, tá quase finalizando o game, aí você é um jogo de história, tá quase finalizando o jogo, e aí, tutorial, do nada, do nada, tutorial, metade do caminho já, tá ligado? Que ensinando a correr, você não sabe correr, nunca correram na porra do botão, a primeira coisa que você faz no jogo é correr, e o jogo lá na metade do caminho, corre, você aperta Y pra correr, foda-se, ah, mas Y, Y, aperta Y, você corre, porra, então, e outra coisa também que acontece muito, cara, bastante, é aquela veedade do automático, jogos automáticos, Essa porra começou com jogos de navegador, pelo menos até onde eu lembro, jogos de navegador, de Naruto, de Bleach, qualquer jogo, mas a maioria que eu vi era de Naruto, porque Naruto tava bem febre antigamente, então montava Naruto adoidado, Naruto adoidado, e como que era o jogo? O jogo é simplesmente assim, você tem os bonequinhos, aí os seus bonequinhos, vai numa arena de batalha, e eles batalham sozinhos, e aí você utiliza a magia, você aperta o botão pra utilizar a magia, mas a magia também, às vezes, vai automático, esse é o jogo. Pô, e é divertido? É, pô, divertidão. Tá, mas como, o que você faz ali? Bom, você tem os personagens, e aí você coloca os itens no personagem, e eles lutam sozinhos, e às vezes você utiliza a habilidade, claro, se você cansar também pode deixar no automático, e aí eles usam habilidade também, esse é o game. E isso se traz em todos os jogos de Android, vários e vários e vários e vários jogos de Android, é, anti-automático, é, no caso o MMO, né, MMO RPG, anti-automático, utilize habilidade automático, ataque automático, faça missão automática, porra! Que porra de jogo é esse, mano? Que você não vai fazer nada, caralho! Você baixa o MMO RPG pra você começar a jogar, o pá, e aí você aperta pra ir na missão, o cara vai automático. E aí você chega na missão, o cara já fala automático, e completa tudo automático, e você automaticamente já está chegando até o bicho, e quando chega no bicho, você já ataca, é, tanto habilidade, tanto com habilidade, tanto ataque normal, depois de completar, ele já vai automático até o NPC, e ele completa a missão pra você, e você não faz absolutamente nada! Gameplay do ano, sério, mano, ah! Cara, infelizmente, existe algumas modas que nascem, que não faz sentido nascer, tá ligado? É umas paradas que, porra, eu fico pensando que, aonde que, não, tipo assim, eu até, eu até entendo se você tá em um MMORPG, aí você entra em dungeon, você vai fazendo negócio, e vai ter dungeon repetida, é só de dungeon repetida, que você entra pra pegar algum item, alguma coisa assim, você vai fazer ela diversas vezes, né, pra pegar o item, e geralmente ela não dropa de primeira, ou se dropar de primeira, pode ser o item que você não quer, ah, eu quero a armadura do dragão, blá blá blá, a armadura dela toda cai nessa dungeon, mas não quer dizer que você vai pegar ela simplesmente de entrar de primeira, então você vai entrando uma vez, dois vezes, três vezes, eu entendo o automático aí, ah, eu já fiz tantas vezes essa missão, que eu quero ir no automático, então vai no automático, tá ligado? Até inteiro. Agora, porra, no início do game, tá ligado? No início, e aí faz tudo automático, conversa com o NPC automático, mata os bichos automáticos, entrega a missão automática, vai pra outra missão automática, você já se teletransportou, já tá em outro mundo, tá no nível 100, e você nem sabe o que aconteceu. Você só tinha, você só abriu o game, que criou o personagem, e nem criou o personagem, colocou o nome, porque às vezes nem tem como mudar a aparência do personagem. Mas você tá no nível 100, e o mesmo cara que tá no nível 1 tem a mesma aparência do que você, porque nada muda, tá ligado? Você pega a primeira skin ali, e é isso. E aí se você quiser uma outra skin, dá dinheiro pra botar essa merda. Sem falar também que você chega no nível 100, e abre um puta tutorial aleatório, porque abriu uma nova opção agora que você pegou o nível 100. E aí você tem que ficar clicando ali, ó, clica aqui, clica aqui, clica... Porra, meu Deus do céu, você tá no nível 100, desbloqueou uma nova opção ali que seja algo interessante pra você, você vai abrir automaticamente, você não precisa dar porra aí um tutorial. E ah, mas eu não sei o que que é isso aqui, eu não sei o que que isso aqui faz. Porra, meu Deus do céu, mano. Aí, então faz o seguinte, bota ali, ó, tutorial ali, ó. Caso você esteja em dúvida pra que serve essa opção, tem um tutorial ali pra você ver. E se você botar um texto, eu sei que ninguém vai querer ver, tá ligado? Eu sei que a maioria não vai querer ver, eu não veria. Ler? 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 Você tá maluco? Hoje em dia, ler? Nem a seta... Mano, eu já tô reclamando com a seta. Com a seta, imagine ler. É isso, cara. É a indignação de jogos de Android fazendo esse tipo de merda que não deveria estar fazendo. Parem de colocar tutorial nessas merdas de jogos, porra. E os ataques automáticos também, por favor. Se você concorda, enfia o dedo no...